Ou eu queria ser padre num determinado momento. Mentira. E eu queria ser palhaço. É mesmo? Padre? Não, palhaço. Tem tudo a ver, né? Você viu que... Cara, você falou agora, só fazendo um parênteses, parece aqueles adolescentes mesmo que estão perdidos na vida, que não sabem o que querem. De manhã ele quer ser padre, à tarde ele quer ser palhaço, à noite ele quer trabalhar na televisão. E o mais diferente é que eu queria ser engenheiro agrônomo também. E esse não tem nenhuma ligação. Que legal, cara. Mas se eu traçar um paralelo pra você, você vai falar assim, pô, você já tava dando uns ares de comunicação e não percebeu. E é verdade, porque só depois dos 30 anos que eu fui fazer essa analogia. Eu estudava num colégio de padres. Você estudou então no colégio de padres? Estudei no colégio agostiniano São José. Que legal. Colégio de padres. E os padres, eles faziam o quê? Eles seguravam o microfone e falavam no microfone. É. Na minha época, na TV Gazeta, tinha um programa chamado Brincando na Paulista, que era apresentado pelo Otinho Espirro, e tinha o programa Bozo no SBT. Tá. Que fazia o quê? Os palhaços seguravam o microfone e falavam. Olha. Eu queria fazer aquilo. Mas eu não sabia que ser comunicador era isso. Eu achava que para segurar o microfone, eu tinha que ser padre ou palhaço. Exatamente. Olha aquilo. Agora imagina o Tiago padre, cara. Tiago Rocha padre. Não, e o pior é que como você já tem essa veia, você tem uma veia ali para o negócio da fofoca. Mas que coisa. Isso é fato. Por isso que você faz tanto sucesso no que você faz. Bom dia de sua. Agora imagina você padre, as pessoas confessando com você. Já imaginou? E você já fazendo meio que uma fofoca. Eu ia espalhar. Olha a Dirce. Vocês não sabem o que a Dirce fez. Imagina na missa. Aí no dia de domingo na missa, ele é assim, irmão, vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente as pessoas, com a questão da traição, né? Porque alguns irmãos sabem, né? Que anda fora da linha já dando a letra. Aí o Matelma. Aí o Matelma. Não, não posso falar. Ai, que legal, cara.